Bela Aparecida, a exclusividade da beleza em suas mãos, Jean Paiva trazendo mais vídeo para você E hoje uma dica muito bacana para quem é descolorido, quem faz coloração, quem faz progressiva, alisamento Qualquer tipo de química e qualquer curvatura, tá? É sempre interessante você fazer uma boa reconstrução para estar aí devolvendo aos fios os nutrientes perdidos também Ajudando naquele fortalecimento e ajudando a combater a porosidade Bom, vamos lá, hoje eu trago uma linha muito bacana que é a Portier Porém eu trago esse lançamento aqui que é revolucionário no meu ponto de vista, tá? É o anabolizante da Portier O anabolizante nada mais é do que um tratamento de reconstrução Esse aqui da Portier, uma das coisas que eu achei muito bacana é que ele é muito concentrado Vou virar, não cai o produto, pode chacoalhar Ela é branquinha, tá? Ela é muito, muito, muito cheirosa Ela lembra muito a fragrância de um creme da Amêndia, o Repair, tá? Ela entra na reconstrução E por que eu estou falando desse produto hoje? Porque ela é baratinha e é um produto profissional que vai se ajudar a fazer um tratamento muito bacana Composição dela, como os principais ativos, vou estar falando o que eu encontrei Primeiramente eu encontrei a glicerina A glicerina, acho que todo mundo conhece Ela é muito usada no mercado capilar porque ela ajuda a reter a água no fio Ela ajuda no brilho, na sedosidade e ela é umectante, tá? A glicerina ela aparece nessa formulação O óleo da soja O óleo da soja, ele forma uma película protetora Além de minimizar os danos nas pontas duplas pegadas Ele também age como esse filme Protegendo o cabelo, os fios de danos futuro E também ajuda a fortalecer a raiz A arginina, ela ajuda a desintoxicar o bulbo capilar E ajuda também no fortalecimento A ureia, mega hidratante A ureia tem em comum, muito parecida assim com manteiga de karité A hidratação, ela proporciona uma hidratação sem ser igual O panthenol presente nessa formulação Que vai reparar, vai hidratar e deixar esse cabelo lindo e maravilhoso E muito sedoso ao toque Outra coisa, vai gerânio, tá? O gerânio, ele é extraído de rosas Mas também de limão, tangerina Então vai um pouquinho de vitamina C nessa formulação Fazendo assim um tratamento muito bacana Lembrando que aqui na perfumaria e cosméticos bela parecida Você encontra esse tamanho aqui, que é o de 250 E também ela é de kilo Então vale super a pena Aqui você encontra as progressivas da Portier O cronograma e os kits de manutenção Aqui nós parcelamos suas comprinhas até em 3 vezes sem júri Aquele atendimento personalizado Dicas de cronograma, hidratação, mectação e muito mais Bela parecida A exclusividade